Clube da Cozinha, oferecimento Rei do Filé, excelência em pescado. Estamos começando mais um Clube da Cozinha, esse programa empolgante, patrocinado por Peixaria Rei do Filé e Marca do Sabor. Hoje nós vamos ter uma receita fantástica, peixe fresquinho para a tua mesa. Isso tudo daqui a dois minutinhos, não mude de canal, a gente volta já já. Peixes para assar inteiros, peixes para fritar, bacalhau de verdade, paella espanhola, insumos para a culinária japonesa, frutos do mar para moqueca baiana e capixaba, temperos e produtos especiais que você só encontra aqui. Rei do Filé, a maior peixaria do interior do estado. Nossa preocupação é com a sua saúde. Aperto de terça a sábado na Feira do Bom Pastor e no domingo na Feira de Olariga. 2521-1609. Marca do Sabor, o segredo da sua receita. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real, com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Agora sim vamos começar o programa. Estou ao meu lado aqui com o Oslaim. Oslaim é um cara que cozinha muito, trabalha com cozinha japonesa, conhece tudo sobre peixe, não só na hora de cozinhar, mas também na hora de vender. Ele é o criador, é o proprietário do Rei do Filé que, sabe, é uma peixaria top, provavelmente a maior de todo o interior do estado do Rio. Seja bem-vindo, João Henrique. Obrigado, eu fico muito feliz pelo convite. Fico muito contente quando você me convida, cara. Você já reparou que eu tenho má intenção. Agora sempre te trago aqui e te boto para cozinhar no meu lugar. Não, e o nervosismo. Cozinhar ao lado de um chefe internacional é sempre uma honra. Eu aprendo muito, eu aprendo muito porque eu falo isso para os meus alunos. Você nunca vai limpar um peixe tão bem quanto o peixeiro. Porque o peixeiro, ele repete, né? E a repetição é aquilo que até na arte marcial a gente tem isso, né? É verdade, é verdade. A gente começa na sequência de faixa branca e mesmo quando a gente chega na faixa preta, a gente está repetindo. É, é verdade. A faixa branca o tempo todo, né? E o bacana é que você gosta de cozinhar também, né? Muita gente trabalha com determinado produto. Eu já vi sushi man que detesta comida japonesa. Então bacana que você gosta de cozinhar. Mas, vem, gostaria de fazer algumas perguntas para você. Porque a gente chega na peixaria, o mais conhecimento que a gente acha que tenha, né? A gente olha aquela variedade de peixes assim. E muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer com cada tipo de peixe. Então, eu queria que você me desse assim, três exemplos de peixes que seriam bons para fazer ele assado inteiro no forno assim e tal. O peixe inteiro. Três tipos de peixe que você recomendaria para fazer dessa forma. Pensa, Laura. Os mais vendidos, geralmente, são o Cherne, o Badejo e o Pargo. Mas, na nossa região, o Pargo não é muito conhecido. É um peixe que tem um poder muito forte de exportação. Desde 1989, que começou com a Bras Fiches, exportando o Pargo. E teve uma aceitação no mercado internacional absurda, né? Tando também pelo preço, né? Você comeu muito sashimi de Pargo. Exatamente. É parecido com o robalo, os peixes brancos. Então, a textura do peixe branco, se ele é um peixe suculento, sem odor, já agrada a todo mundo. Sim. E o Pargo, ele costuma dar mais ou menos em peso? Qual é a média? Olha, o Pargo, você encontra ele de 300 a 500 gramas, né? No caso, duas libras. Mas, o que acontece? Para você assar o peixe como o Pargo, como o Badejo, como o Cherne, que são peixes que dão um tamanho muito grande, ele não pode ter, no mínimo, tem que ter o mínimo aí 5, 6 libras. Ou seja, é... Um peixe de 2,5 quilos, mais ou menos? Não, 4, 5 quilos. Aham. Né? Então, em quilograma, tem que ter um peixe de 4 ou 5 quilos. Agora, hoje é muito raro, por causa da demanda da pesca, e o Pargo, ele está um pouco defasado, né? A pesca é predatória, não tem uma política pública que regula exatamente isso. Então, hoje, dificilmente você vê um Pargo de 5 quilos. Entendi. Eu já vi Pargo de 8, né? Mas, hoje, quando a gente vê um Pargo de 3 quilos, já é considerado muito grande e é um peixe top. Top, né? E, um detalhe, 50%, mais ou menos, o valor do cherno do Bader. Entendi. E aí, você lá na peixaria, você tem umas técnicas lá que você abre o peixe por trás, né? Pra poder... Sim, sim. Tem umas técnicas próprias de vocês, né? De acordo com o cliente, né? Mais vezes, aqui é rechear, então a gente usa a falar sobre escala. A gente escala o peixe, então é cortar aquelas costas e tirar um piquezinho da espinha. Fica só aquela espinha do dorso, fica muito mais fácil, bonito também, pra rechear, né? Mas, isso, o peixe também tem que estar, literalmente, super fresco, né? Sim, sim. Meio que desconfiado, né? Então, ah, distante do mar, como esse peixe chega aqui. Então, é óbvio que depende da gente, quanto comerciante, um traquejo maior, uma experiência maior, equipamentos melhores. Então, você tem frota própria, né? Você tem caminhão frigorífico e trabalha pouco tempo nessa área, né? Trinta anos. Só trinta anos, né? E ainda não cansa ainda. Não cansou ainda. É bom fazer o que a gente gosta. É verdade. E, por exemplo, peixe bom pra fazer tipo uma moqueca, pra fazer mais caldoso, assim. O que você recomenda? Bem, eu, meu paladar, né? Meu paladar seria um peixe de carne branca, um badé, um cherno. Mas, o que acontece? Um cherno, pra você fazer um lombo de cherno, é três por um. Entendi. Então, fica um prato muito caro. Então, fica assim... Mas, se você quer comer aquele peixe, a gente prepara de qualquer forma. Dar um aproveitamento o máximo possível pro cliente. E sempre explicando, né? Agora, tem peixes que não são tão caros assim, peixe de época. Como fruta, como as frutas que acontecem com os hostes grangeiros. Então, o pego pescado também, tá? Tem uma sazonalidade. Exatamente. Nessa época agora, próxima semana santa e tal, o que é que costuma ter? Salvador, é a época onde, entre outubro e janeiro, é a época do dourado. Então, muitos frigoríficos já começam a congelar, preparar, pro período da Páscoa. E, nesse ano, veio acontecendo que o dourado, a saca foi pequena e o mercado externo tá consumindo muito dourado inteiro. Então, tem umas empresas comprando, comprando todo o pescado. Então, a gente, como comerciante, chega na praia e coloca um leilão, isso vai aumentando, aumentando o preço. Um dourado que ano passado, nessa época, era vendido na praia a 12 reais, hoje está a 25 reais. Então, aí você tira 30% da limpeza, mais o nosso lucro, por mínimo que seja. Hoje, um dourado, você não consegue comprar ele em viscerado, sem cabeça, por menos de 45 reais. Então, tem outros peixes que podem substituir, como a cavala. Esse que a gente vai fazer é um peixe prático, um peixe de carne branca, apesar de não parecer. A pessoa, quando não conhece, vê uma cavala assim na banca, não, não quero esse aqui não, porque eu prefiro aquele de carne branca. Mas a cavala, ele fica com a carne branca, é um peixe sequinho, onde absorve bem um molho, um molho de maracujá. Hoje a gente vai fazer com mexia, né? Então, qualquer molho, ele absorve bem. E fica saboroso. Fica saboroso. Bacana. Esse a gente vai cozinhar no segundo bloco. Então, atendendo aqui a nova formatação do Clube da Cozinha, a gente tem uma parte aqui que a gente faz um quiz. Então, eu vou te fazer algumas perguntas, vou te dar algumas opções e você fala qual opção você acha correta. Sim. Ok? Vou fazer coisa fácil para você. Vamos lá. Primeira pergunta. Vou pegar leve. Quantos tentáculos tem um ovo? Um ovo não. Quantos tentáculos tem um polvo? Opção A, seis tentáculos. Opção B, doze tentáculos. Opção C, oito tentáculos. E opção D, quatro tentáculos. Vamos lá? Se não tirar nenhum tentáculo dele, tem oito. Se ninguém comeu no caminho, nenhum outro peixe tem oito. Então, a resposta está correta, como tinha que ser. Agora entra na controvérsia aqui, né? Qual o maior peixe da costa brasileira? Opção A, agulhão negro. Opção B, o mero. Opção C, o cherno. E opção D, a sardinha. Acho que vai dar D, né? E aí, o que você acha? É o nero. É o nero, né? Muito bem. A resposta está correta. Eu vi em alguns sites o agulhão negro, mas na maioria dos sites estava realmente o mero. Bom, Tiago, mais de 100 quilos, né? É porque o agulhão negro, ele dá... não é um peixe original da nossa costa, né? Ele dá mais no... Migra por aqui, mas... Pra Argentina, pro Chile. Água fria, né? É água mais gelada. Entendi. E também dá muito grande. Eu tenho umas imagens que eu trouxe uma vez, um de 300 e poucos quilos. Nossa Senhora. Um monstro, muito bonito. Carne boa? É um pouco dura, né? Tanto quanto o nero, um peixe de 30, até 30 quilos, a carne é boa. E de mais de 30 quilos, ele fica... A carne mais dura, né? É, tirando o lombo, né? O lombo é sempre perro. O lombo é maravilhoso. Agora, a parte da barriga fica mais dura, a calda fica bem dura, bem fibrosa. Entendi. Entendi. Vamos lá. Já acertou dois, então já tá quase com 50%. Vamos lá. Terceira pergunta. Qual o maior consumidor mundial de bacalhau? Opção A, Portugal. Opção B, Itália. Opção C, Brasil. Opção D, Inglaterra. Essa é difícil, né? Difícil. Eu nunca saí do país, eu não sei. Chuta aí, chuta aí. Brasil? Matou. E aí eu fiquei me perguntando, gente, os portugueses comem tanto bacalhau lá, um prato assim, tão típico, até porque eles têm um poder aquisitivo maior que o nosso, eles já estão na Europa, então é pertinho, né? Da linha de produção, eu fiquei me perguntando por que o Brasil consome mais. É porque nós somos 200 milhões de habitantes, né? O Brasil é muito maior que Portugal, os habitantes. Então, mesmo se a gente for colocar assim por cabeça, com certeza eles consomem mais. Com certeza. Mais em números totais. Exatamente, per capita. Agora eu já vi muito duro com você, se você responder essa eu vou apagar o vinho. Qual o nome científico do camarão cinza? Agora eu não sei se vai ser pior para você responder ou para eu conseguir ler os nomes que estão aqui. Eu não vou conseguir ler isso direito, não. Opção A, Litopenaeus vanamei. Opção B, Marsupinaus japônicos. Opção C, Pangaços nobres. Opção B, Gados morrua. Viptomanês vienamês. Matou. Ó o vinho que você vai querer. Não vou querer o Cantina da Serra, não. Bom, agora, Cantina da Serra, quem gosta muito de Cantina da Serra, do Tomaduco, cardiologista, meu amigo, ele. Vou oferecer também. Gosto muito de Cantina da Serra. Bom, então deixa eu te fazer uma última pergunta aqui. O cara é para ser um bom gestor, ele tem que conhecer a equipe dele, né? Sim. Né? Com certeza. Bom, você tem um braço direito lá no Rei de Filé, que aliás é uma simpatia, é uma unanimidade, que você é padrinho do filho dele, que é o Wallace. Padrinho dele também? Padrinho dele também, né? Padrinho duplo, né? É duplo. Beleza. Vamos ver se você conhece o Wallace. Qual a comida predileta dele? Tudo. Essa é muito fácil, Salvador. Poxa, eu vim aqui para ter alguma dificuldade. É um tratouco mesmo. Ele gosta de tudo. E às vezes quando chega algum cliente que vai sabatinar ele sobre alguma coisa, tudo é gostoso. Suá, você é suspeito, Wallace. Tudo é bom, né? Mas ele é uma figura. Mas eu estive lá, gravando com ele, gravei no celular e perguntei a comida dele predileta. Você sabe qual é? A predileta dele? Espera aí, deixa eu ver se eu mato. Porque no final de semana ele gosta de dar uma derrubada. Mas que ele faz ou que ele come? Não, não, que ele come. Não sei se ele sabe fazer, não. Que ele come. De repente ele até sabe fazer, porque é fácil de fazer. Vou te ajudar, hein? Não é peixe. Eu falei que peixe não valia, porque peixe no dia a dia já tava naquilo. Não, é yakisoba. Errou. Wallace, fala para o Islayim qual é o teu prato predileto. O prato que eu mais gosto de comer é picanha. Picanha na pedra. Picanha, Islayim. Picanha. Picanhazinha cortada é o prato predileto dele. Então, agora a gente vai para o intervalo comercial. E no próximo bloco, o Islayim vai fazer um peixe muito bacana, utilizando uma fruta japonesa no molho. Todos os ingredientes ele tem lá na peixaria Rede Filé. A gente vai para o intervalo em dois minutinhos, no máximo, a gente está de volta. Peixes para assar inteiros, peixes para fritar, bacalhau de verdade, paella espanhola, insumos para a culinária japonesa, frutos do mar para muqueca baiana e capixaba, temperos e produtos especiais que você só encontra aqui. Rei do Filé, a maior peixaria do interior do estado. Nossa preocupação é com a sua saúde. Aperto de terça a sábado na Feira do Bom Pastor e no domingo na Feira de Olariga. 2521-1609 Com a Giga Link, você sempre tem mais. E agora pode estar com ela aonde for. Chegou o aplicativo Minha Giga Link. Com ele, você pode solicitar suporte técnico sem complicação, saber tudo sobre sua assinatura e ainda ter o seu boleto disponível para pagamento online ou impressão. Aplicativo Minha Giga Link. Sua Giga Link com você o tempo todo. Baixe já! Talento é como árvore. Precisa de condições adequadas para se expandir. Se você quer um colégio onde seu talento seja reconhecido, suas opiniões sejam ouvidas e valorizadas. Onde o respeito e o companheirismo sejam lições de todo dia. Um colégio com ordem sem opressão, com valores sem imposição. E com excelência acadêmica comprovada. O colégio que você quer é o colégio Nossa Senhora das Dores. Onde aprender e ser feliz fazem parte da mesma realidade. Valorizamos a vida desde o início. E nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos. Dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo. Apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças a sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Último bloco. Agora vamos botar a mão na massa. Vamos trabalhar hoje com peixe. Gente, peixe é um alimento que a gente consome muito fresco. Com muita procedência. É um alimento que tem menos colesterol. Um alimento que faz muito bem a saúde. A famosa carne branca sem hormônio, não é isso? Isso aí. E lá no Rei do Filé, eu que toda semana estou frequentando lá, inclusive, toda a parte de peixe, frutos do mar e ingredientes asiáticos que a gente usa na Escola Superior de Gastronomia, a gente compra lá no Rei do Filé. Inclusive, eu dirijo a escola de Friburgo e dirijo a escola de Niterói. Uma coisa que eu nunca te falei. É muito mais fácil conseguir as coisas aqui no Rei do Filé do que em Niterói, tá? É mesmo. A gente tem mais dificuldade de ter um local que tenha de tudo, né? E lá no Rei do Filé você tem barca para sushi, hashi, você tem os temperos chineses, os temperos tailandeses. Eu até pedi ao Islayim, ele fez o carinho de trazer para mim o curry tailandês, que é uma pasta maravilhosa, apimentada. Então, você lá encontra de tudo. E ele encontra um cara para te dar dica também, que é o Islayim. Islayim, o que você vai fazer para a gente aí? Explica aí. Olha, nós vamos aproveitar esse período de quaresma, né? Que os católicos na quarta-feira geralmente fazem jejum e durante a maioria, durante toda a quaresma, né? E nós faltamos 15 dias apenas para a quaresma, duas semanas para a Semana Santa. Então, esse período de consumo aumenta muito. E em momentos de crise, né? A gente tem algumas opções de peixe também nobre, né? Porque peixe, eu canso de dizer para os meus clientes, não é produto que se compra por preço. Existem alguns peixes, é lógico, que os nobres sempre vão ser muito mais caros, porque a produção é pequena e a demanda é grande. Mas tem muitos peixes de alta qualidade que não tem um preço muito alto. Portanto, a cavala. A cavala é um peixe assim que ele gera um pouco um tabu, um tabu, por não parecer ser um peixe branco. Mas é usado até na culinária japonesa, no sashimi. Se você faz um sashimi de cavala, ele fica entre o atum e o robalo. Fica um peixe assim intermediário. E é de muito boa aceitação. Bacana, tá bonita essa posta aí. E a gente vai fazer um cortezinho aqui, selar ela, fazer um pratozinho aqui executivo, um prato bonito. Show! Você vai fazer um molho com lixia, né? Lixia que é uma fruta tipicamente japonesa, você vende lá em conserva, né? Nós vendemos em conserva. Você tem até aí. Esse tempero que você vai usar, você vende lá também, né? Ervas finas. É um tempero de ervas finas. De ervas finas. Tem coentro, salsa, cebolinha. Então tem berim pronto. E tem alguma coisa a ver com empaná, não? É a corzinha dele que é essa mesmo, né? Não, não. Ele é bem puxado no coure. Tá. Ele também realça o sabor do peixe e a coloração do peixe. O catupiry que você vende lá, a embalagem grande, pequena também, né? Tem lá um creme cheezezinho. Nós somos distribuidores da Polengue, ou seja, a Polengue não dá exclusividade, né? Aham, claro. Mas numa região aqui, nós somos o cliente top da Polengue. Nós somos campeões em venda de creme cheezes, disparado, coisas de 10 vezes a mais do que o segundo colocado. Bacana, bacana. Então tá bom, já estamos com todos os ingredientes aí, não são muitos. Vamos cozinhar? Vamos lá. Vamos lá, primeiro round. Fazer o corte, né? Aham. Isso aqui, o cliente não precisa ter esse trabalho, né? Bacana, corta em L, né? Exatamente. E aí você, da aposta, você corta em L? Porque essa linha lateral, sempre salvando a linha lateral, fica no produto, porque altera um pouquinho o sabor do peixe. Se eu quiser comprar lá, os lá em faca, pra sashimi, você tem lá também? Temos. Tudo pra colinária orientar. Estriguinha, tudo? Tudo. Tanto a quadrada quanto a redonda é sushi mate. Sushi mate quadrado, sushi mate redondo. Vamos aí com um corte. Não dá. Nossa, como é que rendeu, hein? Tá. É um peixe que ele tem um aproveitamento muito bom. E esse medalhão aí, sem espinha? Totalmente sem espinha. Caraca. Show de bola. Isso aí serve o quê? Mais quatro pessoas tranquilos, né? Quatro pessoas. Uma receita pra quatro pessoas. Uma latinha de lixia, ervas finas a gosto, um creme, um requeijão, um catupiry, né? Ou polêmico. Certo. E um creme de leitezinho pra dar livre. Um creme de leite. Então, para de falar. Temperando com ervas finas, né? Com ervas finas. Você temperou de um lado só, que eu reparei, né? De um lado só. Gideirinha teflonada, pra não grudar. E peixe é uma coisa que a gente não precisa se preocupar, né? Se tá bem passado ou mal passado, né? Porque se a gente come cru, quer dizer que a gente pode fazer ele mais suculento e tal. Sem problema algum, né? E esse peixe, ele tem uma... Você vai grelhar uma cavala, é muito rápido, muito fácil. Nós levamos aqui, Salvador, um pouco mais de 30 segundos. Entendi. Num fogo alto. Então, uma selada de cada lado, foi pra quanto? Praticamente, é selada. Beleza. Bora? Bora fazer o molho, como diria a molecada de hoje, né? Bora. Lembrando que toda receita do Clube da Cozinha, você tem na página da TV Zoom, no aplicativo pra Android, pra iOS, no seu iPhone, no seu Android, você consegue assistir a programação e o Clube da Cozinha vai estar lá, gravadinho, no esquema. Pra essa quantidade, vamos colocar aqui umas 50 gramas de bichinha. 50 gramas de bichinha. A gente já compra ele em calda, né, Salvador? Sim. Porque é muito mais prático, né? Não dá trabalho. Sim, claro. E é muito usado na culinária oriental. E ela vai dar um toquezinho, um toquezinho adocicado, né? Isso, exatamente. Deixa eu colocar um pouquinho de erva de cheiro. Meu cinegrafista, vamos trabalhar, né? Vamos tirar essa câmera do tripé, vamos filmar de cima, né? Porque o telespectador, ele quer ver. Não quer olhar você filmando a borda da panela, não, pô. Mas sabe por que que é isso, Jairinho? É porque é flamenguista. Flamenguista pra trabalhar, rapaz. Perdi o patrocínio. Eu acho que vai sair do ponto aqui. Quer uma ajudinha aí, alguma coisa? Não, tá tranquilo. O clima de leite tá na mão também, tá? Aí. Agora sim, agora o telespectador tá vendo. E ele tá rezando ali pra não tremer, Jairinho. Porque hoje em dia os cinegrafistas são todos de tripé, né? É verdade. Mas como é flamenguista e profissional, né? É, aliás, rapaz, aqui acho que não é flamenguista, só o Thiago, né? Rapaz, eu tô cercado lá de botafoguenses e... É, pensei que você ia falar que só contratava se fosse flamenguista, né? Não, eu não posso fazer isso, mano. Porque os me... Tirando o ala, sei lá, vai... Tá perdido, né? Então o tempero, na verdade, ele tá todo nas ervas finas, né? Todo nas ervas finas. Existe... A gente pode sofisticar um pouquinho, é um furiká que caiu bem também. Aham, que caiu bem. Mas é uma coisa prática, né, senhor? Então a gente faz um... Um molho aqui. Agora vamos ver se... Será que é? Podemos agora empratar. A gente monta o medalhão. E agora a gente tá com a intenção de entrar em um novo formato lá na peixaria, Salvador. Conta pra mim que essa é nova. É novidade. E eu acho que vai pegar, porque nós temos um anexo lá, onde nós temos a intenção de fazer uma cozinha do rei do filé, especializada em pescados. Então você comprou o peixe, leva pra cozinha e esse peixe vai chegar na sua casa do jeito que você quiser. Seja ele uma sardinha... Entendi. É o que lá nos Estados Unidos o pessoal chama de take-out, né? Você vai lá, pega e leva pra casa ou até tem o delivery. Você liga e diz o que você quer, né? Isso é bacana. Aí nessa hora o telespectador fica pensando assim, será que esse cara ainda ganha dinheiro pra comer isso? Tá com um cheirinho gostoso, Salvador. Com certeza. Posso passar a receita pros alunos? Vamos lá. Agora que tá na hora de eu desligar o programa e saborear. E se você quiser saborear também, agora o rei do filé vai ter essa cozinha anexa aí. O Osleim faz lá e você experimenta em casa. Não é? Osleim, obrigado pela parceria, obrigado por estar aqui presente. E é assim que a gente vai construindo uma nova Friburgo melhor, não é? Eu que lhe agradeço, cara. Eu que lhe agradeço e eu queria desejar a você uma boa Páscoa e a todos os telespectadores que têm esse carinho com a grande audiência desse programa, né? A gente fica lesunjeado em ter uma televisão desse nível no nosso município. Tão pequeno, né? Em comparação com outros, como você disse aí, que é uma cidade de mais de mil habitantes e você leva o produto aqui do rei do filé. Da mesma forma, a gente tem que prestigiar e valorizar muito essa cidade. Com certeza. E a gente volta semana que vem, sempre com um programa de Bem Com a Vida. Um beijo, até lá. Um beijo, até lá.